Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do Zema, que teve numa reunião com o Dória. O Zema foi naquele grupo lead, que é do pessoal do PSDB, do Dória, aquela turma ali. O Dória, vocês sabem, saiu da política, virou um zero à esquerda, exatamente porque meio que tentou roubar o protagonismo do Bolsonaro na pandemia. O Dória viu na pandemia a grande possibilidade de tirar apoio do Bolsonaro. Tirar apoio do Bolsonaro, ele tirou, infelizmente, a verdade é essa. Mas consegui levar pro lado dele, meu amigo, ele não conseguiu, não. E eu falo pro Zema, toma cuidado. Olha só o que o Estadão tá fazendo, tá? Porque, olha a manchete aqui, Zema diz que apoio a Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. Falou isso do lado do Dória. E isso logo depois de ter feito um discurso lá no CEPAC, pedindo a união da direita, que história é essa, né? Mas, se você ver o que o Zema falou de verdade, você vai ver que isso aqui é maldade do pessoal do Estadão, né? É lógico, o Estadão quer dividir a direita. É evidente que quer, né? Vamos entender esse assunto aqui, o que o Zema falou de verdade. E, de novo, eu não gostei muito dele ter ido lá no lead do Dória e coisa e tal. Não tem problema, acho que não tem jeito, tem que falar com um monte de gente, mas não gosto do Dória. Enfim, vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a gente falou sobre isso. No sábado agora, lá no CEPAC, que é o grande encontro de conservadores e o pessoal da direita, o Zema teve uma participação lá, né? O encontro foi em Belo Horizonte, então foi na cidade lá do Zema, ele participou e coisa e tal. E uma coisa que chamou atenção pra muita gente é que ele pediu a união da direita, né? Vamos unir a direita, a direita tem que se unir e coisa e tal. E muita gente não gostou, muita gente da direita viu nisso uma tentativa do Zema de dizer que vamos nos unir em torno de mim ou em torno de alguém que seja mais do meu lado, né? E coisa e tal. A direita já está unida, está unida em torno de Bolsonaro, não tem que unir quase nenhum. Eu acho, eu concordo, né? Que em termos de críticas e coisa e tal, podia ser o pessoal menos esquentado, né? Vamos botar o Zema na fogueira por causa disso daqui, porque vocês vão ver. O que está aqui é o jornal querendo jogar lenha na fogueira. É o jornal que quer sacanear isso daí, que quer afastar o Zema do Bolsonaro, né? Mas aquele negócio, a união está certa. E o próprio Zema reconhece isso. Ele fala que, olha só, a direita está unida, os bolsonaristas vão fazer isso. Eu esperava só que não tivesse tanta briga antes de 2026. Quem vai escolher o candidato em 2026 vai ser o Bolsonaro. Ou ele vai concorrer, ou ele vai escolher o candidato. Pronto, a direita está unida, não tem que unir mais nada. Agora, o pessoal podia parar de ficar um cutucando o olho do outro, né? Porque aí realmente fica chato esse negócio. Enfim, olha só o que ele disse aqui, né? A manchete é terrível, né? Zema, do lado do Dória, diz que o apoio a Bolsonaro foi contra o PT. E não por concordar com o ex-presidente. Mas não, o que ele disse foi o seguinte, olha só. Justificou seu apoio a Bolsonaro no segundo turno muito mais por ter visto o que o governo do PT fez com o seu estado do que por concordar com todas as propostas do ex-presidente. Ou seja, não é que ele disse que foi por conta do PT, por ser contra o PT e não por concordar. Ele concorda com boa parte das coisas do Bolsonaro. Ele não concorda com outra parte. Isso é um fato. Zema é um liberal, não é um conservador. Ele é o melhor nome pra 2026? Eu não sei. Ele é um bom nome pra 2026. Pode ser ele a escolha. É o que eu falo pra vocês. Eu, quem Bolsonaro apontar, vai ser ele que eu vou apoiar. Agora, o Zema é uma boa indicação, uma boa possibilidade. É um cara que tem um traquejo bom. Justamente por não ser um cara da direita mais conservadora, ele tem um trânsito melhor em outras áreas políticas do Brasil. Poderia desenvolver isso daí? Então, não sei, eu não descartaria o Zema, não. Mas, de novo, tá unido. Vai ser o Bolsonaro que vai apontar isso daí. E aí, ele falou isso aqui, por concordar com todas as propostas do ex-presidente. Então, ele não criticou o Bolsonaro, não. Ele disse que não concorda com todas as propostas, o que faz sentido. Ele é um liberal, ele não é um conservador. E sou de um partido diferente dele. Durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Isso aqui depõe contra o Zema, na minha opinião. Tanto que Minas Gerais foi o estado que excluiu no Norte e Nordeste com a menor taxa de mortalidade do Brasil. É muito estranho isso. Mas, enfim, aí está um exemplo claríssimo. Pois é. Isso aqui eu acho uma sacanagem do Zema. Porque essas medidas de pandemia não ajudaram em absolutamente nada, no final das contas. Só piorou a economia. Enfim, aí ele fala que as declarações traçando diferenças com Bolsonaro se dão menos de um mês após o governador de Minas condecorar o ex-presidente com o título de cidadão honorário de Minas Gerais, em agosto. E depois ele continua falando aqui, mais adiante ele fala isso aqui. Ele nega que tenha projeto para 2026, mas diz que o consórcio Sul e Sudeste apoiará candidato. Vai apoiar qual candidato? O que ele fala aqui é a verdade. A direita já está unida em torno de Bolsonaro. Não tem como fazer união da direita sem Bolsonaro. E pronto. E é isso daí. O governador apoiou Bolsonaro em 2018 e 2022. E sempre se apresentou como um antipetista convicto. Quando eu falo de aproximação da direita, eu falo de todos. Enfim, ou seja, eu não vejo isso daqui como uma coisa... Como estão pintando, como se Zema tivesse furado o olho do Bolsonaro. Olha lá o Zema do lado do Dória. Eu só divirto o Zema que, olha só, o Dória, do ponto de vista político, é um beco sem saída. Esse cara não vai a lugar nenhum. Esse cara é antipático pra caramba. Só ganhou eleição porque tinha o apoio do Bolsonaro. E na primeira oportunidade que teve, tentou puxar o tapete do Bolsonaro. Dória, eu acho que é melhor se afastar desse tipo de gente. Porque cada vez que você aparece do lado do Dória, já depõe contra você. E aí depois ele foi questionado sobre a chance de apoiar o Tarcísio de Freitas. Ele disse que sim, desde que chegue à conclusão de que ele seja o postulante mais competitivo. Eu vou trabalhar junto com a direita, seja quem for o nome. Se for outro nome, eu estarei junto também. Então, acho que tá perfeito a posição dele. Tomem cuidado com isso, tá? Porque a imprensa brasileira, ela quer que a direita brigue. Olha só como é que fala o Estadão aqui, olha só. As declarações de Zema o afastam de Jair Bolsonaro em um momento que o ex-presidente é investigado em diversas frentes. Como no caso das joias desviadas do acervo e falsificação de comprovante de vacinação, além da trama pra dar um golpe. Ou seja, repara como é que ele joga isso aqui. Ele tá, ó, tá vendo? Ele tá brigando com o Bolsonaro porque Bolsonaro é culpado e coisa e tal. Isso aqui é tipicamente a imprensa querendo fazer a coisa, querendo abrir o espaço entre Bolsonaro e o Zema. Eu não abriria esse espaço mais. Já tá tudo dito, todo mundo sabe. Quem vai apontar o candidato vai ser Bolsonaro. Agora, vamos deixar chegar perto de 2026. Não adianta ficar agora criando celeuma, criando briga antes de chegar a hora, né? Gosto do Zema, mas não tem jeito, cara. Quem aglutina a direita no Brasil é Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.